O primo do Tavinho aí, tá podendo falar ou tá trans? Qual foi, meu nó? Isso, velho! Salve, salve, rapaziada! É Erick aqui, vamos pra mais um Discord do Mais, beleza? Eu tô aqui, direto do escritório do Mais Esportes, com o Kaique aí, Kaique, de boa, suave? Fala aí, Erick, fala, rapaziada! Teremos Los Grandes vs Laude no CBLOL! Beleza, lembrando, rapaziada, isso aqui é uma série nova, toda semana sai vídeo, dá uma olhada nas outras ali, a gente trocou já a ideia sobre vários assuntos com o torcedor aqui, como é que é? Você tem voz, beleza? Então o torcedor chega aqui, cola, troca ideia com a gente, e hoje vamos falar sobre a grande notícia que a gente teve nessa semana aí, que foi o Los Grandes vs Laude entrando aqui no CBLOL, beleza? Então vamos começar a puxar os torcedores aqui. João Lemos, 17 anos, torcedor do Flamengo, e aí, cara, de boa? De boa não, né? Já começa assim já, boa tarde! Ficou bolado com esse negócio aí, que o Flamengo vai acabar? Vai acabar o Flamengo praticamente? O que você achou? Não, assim, acabar, eu acho que é o menor dos problemas, é que a gente sabia que o projeto uma hora ou outra ia acabar. O maior problema é o jeito que fizeram isso, tá ligado? Faltando quase duas semanas pra começar o split, não avisaram o... Tá ligado? O Adrift, o feminino, o feminino não sabia disso, do nada, tá ligado? Eles acordaram, ia ter que campeonato no dia, e do nada teve que mudar a tag. Então não avisaram ninguém, mano, nem o social media, então foi meio feito pela surdina ali, não teve um trabalho de comunicação. Entendi, você sentiu isso, né? E você, assim, cara, a galera reclamava bastante da Simplist, tá a Simplist ali com a marca do Flamengo, né? Muita gente reclamava do trabalho que eles fizeram. Você ficou um pouco, pelo menos, mais otimista, achando que às vezes o Flamengo pode voltar nos esportes agora por si só, né? Sem depender da Simplist, o que você acha? Cara, otimista eu fico. Porém, eu acho que não vai voltar pro CBLOL. Já puxei o Seree aqui, que o Seree é de casa. E aí, Seree? E aí, Ericete, como você tá, meu Deus? Tamo gravando já, mete bronca aí. O que você quer falar dessa mudança aí? Você não é flamenguista, não é, Seree? Não, não, não. Eu torcia... O meu time está agora apenas no Free Fire. Mentira, tá no Free Fire, Valorant. Eu torço pra Cade. Mas vamos lá, o que você achou desse negócio aí? Los Grandes, Flamengo... Cara, eu acho muito interessante, porque eu vejo essas marcas que vêm do Free Fire, tanto Los Grandes, Loud, Fluxo, eles entram com uma nova galera que tá adentrando em esportes, adentrou pelo Free Fire, agora tá entretando por outros jogos, que nem a Los Grandes. Ela apareceu no CS, apareceu no iDrift, agora tá aparecendo no CBLOL, a Loud fez a mesma coisa, acho que o Fluxo vai vir pelo mesmo caminho, que são, acho que, três orgs grandiosas no Free Fire. Eu acho que é fenomenal, porque você traz um público novo, traz uma boa administração, porque essas empresas mostram ter uma boa administração, essas orgs mostram ter uma boa administração. Vai ser, tipo, fenomenal pra tanto a marca Los Grandes, tanto pra marca CBLOL, tanto pro torcedor aí. Infelizmente pro torcedor do Flamengo, é uma coisa que eles deveriam ter cobrado. Quer dizer, eles cobraram bastante do clube. É, a do Flamengo, não tem como. Eles cobraram muito do clube, só que, afinal das contas, não era bem o clube que tava por trás. Era a organização solista. Então, por causa disso, acabou que... Bem, o Flamengo pode rodar ainda, a gente não sabe se vão continuar, vai ser Los Grandes, só Los Grandes. Acho que ano que vem já sai Flamengo, vira só Los Grandes. É, o negócio assim, a ideia é esse, pá. É, a ideia é isso, só que ainda pelo que falaram, que teve ali a reunião ontem, pelo que falaram, ainda vão ver se o Flamengo vai continuar, se vai ter a marca Flamengo ainda sendo exposta, porque, querendo ou não, a Simplice tem o direito do name rights. Então, pode continuar Flamengo e Los Grandes. Opa, aí sim. E aí, mano? Alô? É amigo do Tavinho também? É. Vamos puxar o primo do Tavinho. Salve, salve. Olha o primo do Tavinho aí. Tá podendo falar ou tá transando? Quero te perder o seu mano Que tá curado, curado, porque você vai me encontrar Qual foi, menor? Isso, velho. Tô podendo falar e também tô transando. Dois ao mesmo tempo, cara. É o brabo, porra. O que você tem a dizer aí sobre o Los Grandes Flamengo? A mãe falou que eu não posso falar com os trans. Aqui não dá pra entender nada. Valei, primo do Tavinho. Não, tá bom. Tamo junto, valeu aí. Bagulho bizarro, velho. Foi muito bom. Salve, Cauã, torcedor da Red. Los Grandes Flamengo, agora no CBLOL. Tem uma pergunta, tem uma pergunta. Faz, fala aí, Kaique. Ô, Cauã, antes da pergunta, você já falou aí que é legal, né, trazer essa rivalidade do Free Fire e tal. Você acha que já chega no CBLOL sendo clássico ou eles precisam criar uma história antes pra poder virar clássico? Eu acho que já chega sendo um clássico. Contra a Laude, né? Sim, contra a Laude. Pela movimentação, assim, já nas redes sociais, as duas orgs já tão, tipo, se alfinetando, assim, brincando, até zoando a fluxo que, quem sabe, ano que vem, né, não chega aí também no CBLOL. A gente teve muita polêmica em volta da Simpliste, né? Inclusive, teve uma matéria da SPN cozinhar pros meninos e tudo mais. Provavelmente a Simpliste não tocando mais aí. O que você acha disso? Eu acho que é muito bom isso. A Simpliste, obviamente, ela não tava muito interessada em gerir a marca Flamengo direito ou, tipo, tá, assim, no CBLOL mesmo, sabe? Tipo, participar da franquia de uma forma competitiva. Tanto que tem esses casos aí que são meio que mancham, né? A org. É uma boa eles estarem, tipo, tão vendendo, né, a vaga, tão vendendo aí pra Los Grandes poder gerir. Opa, tamo aqui com o Fla Padawan RX. Acredito que você seja torcedor do Fla, né? Isso, isso. Desculpa, minha avó tomou um pouquinho ruim da Arduante ontem. Eu sou presidente da Uro Barons. Eita! Aí chegou alguém com propriedade pra falar aqui com a gente, pô. O que você achou disso? E já que você é um cara, pô, da Uro Barons e tudo, eu tenho umas perguntas até assim. Eu também, pô, gosto muito de futebol, assim, sou torcedor também e tudo mais. Então tem uma relação melhor. Eu sei, do cabuloso. É, do cabuloso, pô. Tipo, o que você achou disso tudo aí? Cara, eu, como o Ju, posso falar, 90% da torcida não gostou nada disso, é óbvio. Parte da torcida vai continuar torcendo pro time enquanto tiver o nome Flamengo. Parte já não vai torcer a partir de agora. Já tá bolado, né? Já tá por lá. E... Acredito que a maioria, 90%, acabando o nome Flamengo, não vai torcer pra Los Grandes. Porque a gente torce pro Flamengo e não pra uma organização qualquer. Claro que outros, cada um que gosta do CBLOL vai torcer pra um time diferente, sei lá, qualquer um. Mas não foi muito bem vista a chegada da Los Grandes, não. Até porque eles falaram lá que o Flamengo ia sair de qualquer jeito e tal, mas o modo que eles fizeram eu acredito que não foi muito legal. Tanto que o perfil oficial do Flamengo ainda não falou nada sobre isso. Deixa eu fazer mais uma pergunta, cara. Você como torcedor do Flamengo e da... A instituição Flamengo em si, pô, o Flamengo é um time muito grande, né? É... Provavelmente, pô, seus familiares, né? Pai, avô é Flamengo. É um negócio que, assim, você nasce, né? É igual eu também tenho uma relação, assim, com o meu time e tudo mais. Você sentiu o Flamengo sendo desrespeitado, né? O nome Flamengo sendo desrespeitado nesses últimos anos aí? É... SimpliCity? Sim. Inclusive, a gente foi um dos que lutaram pra ter a melhora nesse quesito. A gente foi lá, a gente organizou lá a manifestação lá na sede da Gávea. Teve até uma galera boa indo lá, menos do que a gente gostaria, mas, enfim, a SimpliCity, quando ela veio, quando ela começou, ela tinha uma ideia de fazer da marca Flamengo uma das maiores organizações de esportes da América Latina. Isso que... Faz sentido, né? Saiu em diversas entrevistas eles mesmos falando. Não sou eu que tô falando. O próprio Jed Kaplan e outros falaram. E a cada ano que passava, a gente não via isso. A gente, em 2020, no primeiro split, a gente até foi pra final, ok, foi um bom resultado, mas a partir dali foi tudo ladeira abaixo e eles sempre culpando outras pessoas, culparam o Fred Tanuri, culparam não sei quem, culparam um monte de gente, menos eles. Então, assim, a torcida acabou pegando uma implicância com a SimpliCity, porque a administração deles é péssima, foi péssima, continua sendo até esse último momento, porque, pelo que a gente sabe, assim, não é algo concreto, mas o que a gente sabe de gente de dentro do clube, eles não avisaram. A SimpliCity não avisou ao clube de regalo do Flamengo. Salve, salve, Light. E aí, mano? De boa, cara? Fala, beleza? Tem uma pergunta importante, mano. Esse cachorro da foto é seu? É meu. Qual que é o nome também? Zadig. Fofo demais, tá louco? Valeu. Beleza, beleza. Você é torcedor do Flamengo e tudo, então, como que você viu toda essa movimentação aí? Você ficou meio bolado? O que você achou? Cara, na verdade, foi quase um alívio, né? Porque do jeito que as coisas estavam com a SimpliCity, estavam encaminhando, eu prefiro que o Flamengo saia do LOL do que continue do jeito que estava. Todo mundo que já passou pelo Flamengo, praticamente, tem alguma história pra contar, né? Mas as coisas, acho que, começaram a piorar com a SimpliCity. Então, assim, com essa coisa do Academy lá, que teve muito problema também, do que o Asta chegou a falar e tal. E os moleques dominaram o Academy ainda? Não, ganharam todos, né? Você vai torcer pro Flamengo? O Los Grandes Flamengo agora, nesse split? Ah, enquanto for Flamengo, eu continuo, né? Quero começar a acompanhar LOL por causa do Flamengo. Então, enquanto tiver ali o nomezinho Flamengo, eu vou continuar torcendo. Ano que vem, se for só Los Grandes e não tiver mais o Flamengo, você vai torcer pro Los Grandes ou não? Não, aí eu já não sei. Aí, talvez, seja o melhor pra representar lá fora e, sinceramente, já não sei o que eu vou querer, não. Você mesmo, só o Flamengo, né? É, só o Flamengo. É, rapaziada, então é isso aí, cara. Nossa, ficou até meio pesado o vídeo, assim, meio triste, né? Dá pra ver alguns torcedores do Flamengo ali tão realmente decepcionados, eu acho que é a melhor palavra ali, como aconteceu tudo isso. E vou até falar um negócio aqui, ó. Vou usar as minhas palavras que eu falei uma vez na minha live, que foi bem bonito, né? Futebol mexe com uma coisa que os esportes ainda não mexem porque é pouco tempo. Agora, futebol, pô, o Flamengo tem mais de 100 anos, etc. Então, igual o cara falou, o avô dele era flamenguista, o pai dele é flamenguista, ele é flamenguista, né? Então, você... É um negócio que, tipo assim, cara, é o meu caso. Meu avô era cruzeirense, meu pai é cruzeirense, eu sou cruzeirense. Então, quando eu tô no estádio ali torcendo pro Cruzeiro, eu tô sendo uma extensão do meu avô, sacou? Então, tipo assim, é muito forte isso, né? Então, é o torcedor do futebol acaba tendo essa chama mais quente aí mesmo, a cobrança é mais pesada, tem tudo isso, né? Mas é isso, o que você achou, Kaique? O que eu achei mais interessante foi que a torcida tá meio dividida entre alívio e frustração, porque, como algumas pessoas disseram aí, preferem que o Flamengo saia do LOL do que fique da forma que tava e outros estão chateados com a forma que foi lidado, né? Que muitas pessoas não foram avisadas e tal. Os caras gostavam muito também de LOL dos esportes e tal, né? É, então. Então, acho que me surpreendeu um pouco esse mix de sentimentos aí. É, beleza. Então é isso, rapaziada. Se eu já filmo por aqui, comenta aí o que você achou dessa movimentação que eu quero saber a sua opinião, beleza? Um grande abraço a todo mundo aí. Valeu. Deixa o like aí, se inscreva, ativa o sininho. Valeu e falou! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto